E aí, migas! Bem-vindas a mais um Socorro Ju! Esse é o quadro mais maravilhoso desse YouTube, se você ainda não conhece, eu vou responder todas as dúvidas que você tem sobre cabelo cacheado, tá? Então, bora lá! Hoje eu vou pegar as perguntinhas aqui da comunidade do YouTube, se você não tá por dentro, eu fico por lá pra gente ter mais esse contato. Então, fico de olho na comunidade, porque direto eu peço a opinião de vocês lá. Vou começar com as perguntas por ordem de like, tá? As que estão no topo são as que tiveram mais like. Bora! A Estera Oliveira perguntou, Ju, tem um tempo que acabou minha transição, porém ainda sofro com o cabelo quebrado e ressecado na frente. Tenho certeza que ele está ressecado, porque eu só passava relaxamento e produtos químicos na frente do cabelo. Eu queria saber como estimular o cabelo da frente a crescer, porque por mais que eu hidrate, ele fica ressecado e sem definição. Socorro Ju! Um beijo, Estera! Começa agora uma jornada pela paciência, tá? Se você fazia química só na parte da frente, você vai ver muito mais resultado nas suas hidratações, nos tratamentos que você vai fazer no seu cabelo, na parte de trás. O cabelo que está sem química vai responder muito mais rápido do que o cabelo que você fazia química. É uma jornada de paciência. Você vai ter que continuar hidratando o cabelo, não pode parar. Nesse caso, eu indico super você fazer as três etapas do cronograma capilar, principalmente, porque você vai precisar estar nutrindo tanto de óleo quanto de água e, principalmente, a massa do fio. Para recuperar o cabelo, você precisa, principalmente, fazer a reconstrução. Então, já seguindo as três etapas do cronograma, não vai ter dúvida que você vai conseguir voltar com o seu cabelo novamente. Então, você vai acabar cuidando do seu cabelo como um todo, não só da parte da frente. Segue essas dicas e depois me conta o que você acha. A próxima pergunta é da Olivia Ribeiro e ela fala aqui. Oi, Ju, minha dúvida é... Máscara que está indicada para cabelo liso e ondulado dá algum problema no cabelo crespo e cacheado? Essa é uma ótima pergunta, porque eu tenho certeza que em algum momento da vida você usou produto para cabelo liso, achando que o seu cabelo ia ficar liso também, não é não? Na verdade, você usando produto para cabelo liso não necessariamente o seu cabelo vai alisar. O que significa que aquele produto foi formulado para as necessidades de um cabelo liso. O cabelo liso do cacheado não é diferente somente na sua forma, na estrutura do fio. Eles têm diferentes tipos de necessidade também. O cabelo liso, ele tem mais oleosidade no fio. Acaba que o cabelo cacheado não tem tanta. Então, um produto que é para o cabelo liso, ele vai atender todas as necessidades daquele fio que é liso. Ele não precisa de tanta hidratação, ele precisa de mais limpeza, então ele vai servir para essas necessidades. E se você tem um cabelo cacheado que é ressecado e você acaba usando os produtos para cabelo liso, o que vai acontecer? É que as necessidades do seu cabelo não vão ser atendidas. Então, por isso, é bom você usar sim um produto que foi formulado para o seu tipo de cabelo, para as suas necessidades específicas. Deu para entender? Agora você não erra mais, amiga. A próxima pergunta é da Ju Bastos, ela diz aqui. Ju, quero saber sua opinião sobre botar ou não botar as mãos nos cremes. Umas blogueiras falam que as bactérias das mãos são suficientes para fazer o creme perder o efeito. Outras dizem que os cremes têm conservantes o suficiente para preservar a qualidade do produto que você acha. Ju, eu pessoalmente, nos cremes que eu uso para mim, para o meu uso mesmo, pessoal... Tá vendo que é muito pessoal essa pergunta, né? Eu não ligo para isso. Acabo usando, botando a mão no produto. Claro que eu sei que acaba contaminando o produto sim, de certa forma. Eu tenho esse cuidado para a maquiagem, inclusive. Eu tenho meus produtos de maquiagem de uso pessoal e os produtos de maquiagem que eu uso em clientes. Os produtos que eu vou maquiar outras pessoas, eu uso de maneira totalmente diferente dos meus produtos. Os meus eu põe lá, uso na cara, uso produtos, beleza. Mas os clientes eu tenho que ter a responsabilidade de não contaminar aquele produto, porque a gente vai usar em muitas pessoas. Então o que eu faço é não passar o produto diretamente na pele da cliente. Eu sempre separo o produto em uma paletinha e aí depois aplico na cliente. E o mesmo princípio você leva aí para os seus cremes. Se você não quiser que acumule bactérias e acabe mudando a formulação do seu creme, não enfie a mão direto. O melhor mesmo a ser feito é você tirar um pouquinho de creme com uma colher de plástico ou até mesmo colocar um pump no seu creme de pote, sabe? Aqueles de sabonete. E aí você não tem contato com o produto e acaba que seu creme vai durar mais tempo com a sobrevida melhor, né? E a próxima pergunta é da Jane Peau. Ela diz aqui. Me ajuda, Ju, o que eu posso fazer para tirar a caspa? Meu cabelo sempre foi cachado e muito seco na raiz. Mas de alguns meses para cá ele começou a ficar bastante oleoso com muita caspa. Até já mudei de produtos, mas não adianta. Um beijo, Jane. Enfim, menina caspa é um negócio complicado, né? E duas maneiras diferentes de você adferir caspa, na minha opinião. E aí a primeira delas é, se você aplica produto na raiz, vai te dar uma falsa caspa. O excesso de produto na raiz, ele vai começar a descolar e vai ficar parecendo uma nevoazinha na sua cabeça. Então é melhor você não aplicar produto na raiz. Eu aplico mesmo só, tipo assim, dou a distância de uns dois dedos ou mais e aplico no resto do cabelo. Quem não faz esse acúmulo de produto na raiz mesmo. Essa hipótese que eu falei agora é a falsa caspa, que na verdade é um acúmulo de produto. E tem a caspa verdadeira, que acaba sendo uma escamação do couro cabeludo. Quando ele tá irritado, ele acaba descamando. Então se você já tentou não passar produto na raiz e nada resolveu, eu te indico mesmo que você vá no médico, no dermatologista, e ele vai identificar qual o seu problema certinho e o que fazer pra resolver a caspa, tá? Porque é um problema dermatológico. Então não é brincadeira, tem que ir no médico. A próxima pergunta é da Ingrid Natali. Ela diz aqui. Oi Ju, queria saber se tem alguma dica pra lidar com as pontas finas e espigadas, sem precisar cortar. Eu venho sofrendo com elas faz um tempo. Recentemente tive que cortar as pontinhas pra me livrar. E tô no projeto Rapunzel, então fica difícil precisar cortar sempre. Me ajuda, socorro Ju. Beijo, Ingrid. Menina, eu acho que de uns 6 e 6 meses, faz bem cortar o cabelo, sabe? Faz bem porque tira essas pontinhas. Tem uma hora que o fio mesmo não aguenta. Imagina isso, você tá num projeto Rapunzel de, sei lá, 2 anos. Se tu cabelo, a ponta não vai aguentar, gente. Não adianta. Então faz aí um corte de 6 e 6 meses, pelo menos, pra dar uma ajuda nessas pontinhas. Ju, não quero de jeito nenhum cortar meu cabelo, misericórdia. Tira essa tesoura de perto de mim. O que você vai fazer então? Você tem que ter mais cuidado com o seu cabelo. Tudo que promove a perda de massa do fio, você tem que evitar. Seja isso for o cabelo a um calor excessivo, ou do chuveiro. É, vai ter que tomar banho com o chuveiro desligado mesmo. Lavar o cabelo com água fria, água normal, né? Na verdade não fria, mas água em temperatura natural. Secador de cabelo também, esquece. Só se você for secar o cabelo, o jato natural, né? Sem aquecer o secador de cabelo. Chapinha, esquece. Chapinha, esquece. Modelador de cacho. E outra coisa muito importante também, é toda vez que você for expor seus cabelos ao sol, usar um creme com fator de proteção solar também, porque a radiação do sol acaba tirando a massa do fio também. Tem uns cuidados que são muito difíceis de a gente ter sempre, e por isso que acaba que a gente tem que cortar o cabelo de vez em quando, porque a ponta vai perdendo a massa. Mas se você conseguir fazer boa parte dessas dicas, seu cabelo já vai dar muita diferença no corpo do fio, tá? E a próxima pergunta é da Andressa Souza, e ela fala aqui. Socorro, Gil, tô cheia de nó de fada. Eu já tentei aumentar o número de humectações, faço cronograma cabelar, corto de 6 a 6 meses. Me ajuda, Luna? Nó de fada também é um problema pra mim. Principalmente se eu faço trança no cabelo, se eu faço trança Box Bride ou qualquer outro tipo de trança, meu cabelo aparece muito mais noutifado, porque ele vai embaraçando. Então eu vejo que quanto mais embaraçado tá o cabelo, mais noutifado ele vai ter. Então esse pode ser um fator também. Tenta desembaraçar o cabelo mais vezes, em todas as etapas que você puder, da fitagem, da finalização, sei lá, lavando o cabelo, tenta desembaraçar o cabelo. Pode ajudar. Mas pra mim, noutifado continua sendo uma coisa que é propícia do tipo estrutural do nosso cabelo, do nosso fio. Esse formato espiral facilita que o cabelo dê um nó, né? Porque ele é praticamente um nózinho. Basta ele virar ali, ó, formou um nó. Então não estressa muito com nó de fada, porque nosso cabelo sempre tem um mês com nó de fada. Eu vejo que quanto mais fechadinho o cacho, mais nó de fada ele aparece. Então é algo que assim, segura, na mão de Deus. A gente tenta evitar, mas também não vai enlouquecer se ele aparecer por aí, tá? A Juliana Costa perguntou Qual o melhor creme pra ter volume e definição? Essa é a pergunta milionária, né? A pergunta de um milhão de reais. Pra mim, ultimamente, tem sido o ativador de vinagre de maçã. Ele define o meu cabelo muito bem, na medida que eu gosto, que eu preciso. Não precisa não, mas que eu gosto. E ele também deixa o meu cabelo volumoso. Então assim, se você perguntar qual o creme que você tá usando aí no dia a dia pra ter mais volume e definição, ativador de cachos do vinagre de maçã. A Gabriele Bistene perguntou Miga, me ajuda. Qual a diferença entre shampoo detox e anti-resíduo? Outra dúvida. Eu passo shampoo no couro cabeludo, não sei por que meu cabelo fica todo embaraçado. Por favor, me ajuda. Pra gente fazer essa diferenciação, a gente tem que levar em conta a marca que tá produzindo esse tipo de produto. Porque acaba que produtos iguais tem um nome diferente, entende? Tem marca que usa o shampoo anti-resíduo com o nome de detox. Um shampoo anti-resíduo, ele tem uma grande concentração de agentes limpantes que faz uma limpeza profunda no cabelo. Então é um shampoo que pra você usar, sei lá, de 15 em 15 dias, é um negócio que limpa mesmo e vai deixar o seu cabelo sem nenhuma oleosidade. Quando é que eu uso esse tipo de produto, Ju? Geralmente você deixa pra usar um shampoo anti-resíduo de 15 em 15 dias, ou quando você vê que seu cabelo tá com um muito grande produto, usa um shampoo anti-resíduo. Eu gosto de usar também quando eu vou descolorir o cabelo ou vou tonalizar ele, porque ele tem também a propriedade de abrir bem as cutículas do cabelo. Porque ele é um shampoo, só que muito mais power. Então são nessas ocasiões que eu acabo usando o anti-resíduo. E o shampoo detox acaba sendo uma versão do anti-resíduo. Ele pode ser um anti-resíduo mais fraquinho, não com agente mega limpante, ou ele pode ser propriamente um anti-resíduo, só que com o nome de detox. Aí vai depender muito da marca que você vai escolher o seu shampoo, sabe? Menina, pensa num capricho que foi esse socorro, Ju. Eu amei as perguntas bem diferentes. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto respondendo, tá bom? Ah, não vai embora não. Separei um vídeo especialmente pra você assistir agora. Vou deixar aqui no cantinho. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!